Olá, tudo bem? Bora lá pintar um barradinho de Natal. Esse daqui são os moldes da E-Craft, aqueles que eu faço muitos trabalhos. São vários barradinhos de sininho, esse outro aqui da casinha, esse daqui do presépio, muito lindo. Aqui eu estou pintando aquele das velas. Posso pintar todo o barrado em uma cor. Aqui eu resolvi fazer tudo colorido. O que eu falo? Use e abuse as cores. Mas como que faz? Posiciona lá o teu molde. Pega um pincel. Eu estou com vários aqui. Então o que vocês já devem ter ouvido falar? Quanto menor a sua área de trabalho, menor o seu pincel, certo? Então, olha só, as folhinhas aqui e as frutinhas vermelhas. Eu não tenho como pintar com um pincel desse tamanho. Entra tudo nas outras, onde não é para entrar. Então, pega um pincelzinho menor. Que cores eu usei? Nossa, várias, né? Aqui, por exemplo, verde oliva. Olha aí. Só pintar por cima, tá? E verde pinheiro. Ai, Priscila, que tinta você usa? Gente, tinta de tecido. Aqui é tecido. Eu estou usando as aqui da Acrylex, tá? Então, verde pinheiro. Olha aí. Aqui tem umas frutinhas. Quero fazer vermelhas. Vai lá, lava teu pincel. E pouca tinta no teu pincel. Troca a cor. E vamos de vermelho. Só rodar por cima, tá? Olha aí. A vela. Como que foi feita a vela? Eu usei o azul celeste e um pouquinho de azul marinho. Preenchi tudo com azul celeste. Coloquei o azul marinho. Coloquei um pouquinho de branco. Aqui eu vou colocar um pouquinho de Acrypuff. O que é o Acrypuff, Priscila? É esse daqui. É aquele que depois eu passo o ferro e ele estufa. O ferro, o secador de cabelo, o calor, né? Você pode já passar aqui ou depois, na hora que você tira, ó. Dá umas batidinhas nele aqui. Tá? E deixa ele mais grossinho. Aí a hora que você passar com o ferro ou o secador de cabelo, ele vai estufar. Temos vídeo disso também, tá ok? Aqui embaixo tem a florzinha vermelha. Mesma coisa. Usei um vermelho mais claro, né? O tangerina, na verdade. O tangerina e o vermelho escarlate. Poderia ser branca, né? Aqui eu fiz ela vermelha. Eu poderia fazer branco com siena natural, tá? Então, o que que eu falo? Vão pegando as cores e vão fazendo as combinações. É assim que a gente sempre trabalha e consegue, né? Usa a criatividade e surgem novos trabalhos. Preenchi com o tangerina. Já venho aqui com um pouquinho de escarlate no meio, tá? Ali tem mais uma folhinha. Vai lá, lava o teu pincel. Vamos com o verde. Verde, oliva. Verde, pinheiro. Aqui a mesma coisa. Verde, oliva. Verde, pinheiro. Aqui no meio tem umas frutinhas. Pra destacar um pouquinho da flor vermelha, já que eu fiz tudo vermelho, eu fiz elas vinho. Cor de vinho aqui, ó. Tá? E assim eu vou fazendo todo o desenho. A bola de Natal aqui, eu fiz amarelo ouro e, vamos lá, eu acho que era o telha, não era o cerâmica. Telha. Tá vendo? Fiz uma sombra com o telha. O que mais tá faltando? Aí eu coloquei brilho. Eu gosto de colocar brilho no Natal. O que que são os brilhos? Esses aqui, ó. Tá? Tem a prata, tem a ouro, tem a cristal. Aqui, eu passei tudo essa cristal. Aqui, eu passei tudo com o verde pistache, tá? E verde oliva, um pouquinho na beiradinha. Depois que tá seco, aqui tá seco, eu peguei essa cristal, coloquei lá no meu pratinho. Então, diluí um pouquinho com o diluente, misturei aqui, ó, só misturar. Tô com o pincel grande, por quê? Porque aqui é uma área grande. E passa por cima. Vamos lá, dá brilho aqui nos nossos trabalhos. Já vou mostrar, vamos ver se vai aparecer, tá? Já coloquei aqui na bolinha também, um brilhozinho. Lembrando que ela tem que tá seca, tá? A tinta sempre tem que tá seca, hora de vocês passarem o brilho. Dessa maneira, né? Tem também aquele jeitinho do pozinho que a gente põe. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Olha aí que legal. Ficando bem colorido, bem alegre, né? O que mais eu posso fazer? Aqui na vela, eu pego essa caneta, essa daqui de tecido, é de tecido, tá? De duas pontas, pego a mais fininha e ligo aqui o paviozinho dela. Aqui, ó. Tá? Vou reforçar um pouquinho com a crepuf aqui, porque aqui, ó, ela ficou muito lá no molde, né? Vamos colocar mais um pouquinho e dar umas batidinhas com o pincel. Depois, desceco, daí ou você passa, ou usa o secador, aí ele dá um relevo. O que mais eu posso fazer aqui? Eu coloquei aqui, ó, em toda a volta com a dimensional, usei o próprio tubinho aqui e fiz um pontilhadinho em volta. Ó, fica bem bacana também, tá? Isso eu vou fazendo até o final. Aqui na vela também eu coloquei. Aqui na flor eu coloquei um miolinho dela com o glitter. E também contornei ela aqui. Só contornar, ó, com a própria bisnaga. Eu gosto muito, fica muito bonito. Dá um detalhe a mais nos nossos trabalhos, né? Então, isso daqui são sugestões. Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Podem fazer também tudo numa cor só, também fica bacana. Ah, aqui na vela eu tinha posto também um pouquinho do cristal. Também posso usar direto com o pincel, ó. Aqui, ó. Ele já dá um brilho aqui. Vamos lá, tá? Assim eu vou terminando o meu aqui, o meu barradinho. Vou terminando os acabamentinhos aqui. Mas olha que legal. Não sei se dá pra ver bem o brilho aí. Tá? Mas eu acho que ele dá detalhes a mais. Assim eu vou terminando o meu aqui. E dúvidas em relação aos moldes no WhatsApp. Não esqueçam o DDD. 41-999-59-6066. E bora lá terminar nossos barradinhos? Vamos lá também fazer esses outros. Que são muito lindos. Tá? Então, eu espero que tenham gostado também dessas dicas. E bora mudar também as cores. Você pode mudar a tua vela, fazer vermelha, as bolinhas azuis, ou a vela amarela. Vai colorindo aí. Vamos colorindo lá os nossos panos. Certo? Até mais! Tchau. Tchau.